Música O Inmetro procedeu a análise de garrafas térmicas com ampolas de vidro para manter o consumidor informado sobre a adequação dos produtos aos regulamentos e normas técnicas. Uma das análises é a de eficiência térmica. Nesse ensaio, verifica-se a capacidade da garrafa térmica de converter o líquido aquecido em seu interior por determinado tempo. A garrafa é completada com água a 90 graus Celsius até o volume total. Após 3 horas, a temperatura do líquido é medida e deve ser no mínimo de 81 graus Celsius para garrafas com capacidade de 1 litro, pois o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Atingindo a água 81 graus Celsius nesse prazo, a energia interna do sistema e a quantidade de calor perdida para o meio são, respectivamente... Bom, para a gente resolver essa questão, a primeira coisa é decidir se a quantidade de energia do sistema aumenta ou diminui. E aí eu acho que você não tem nenhuma dificuldade de perceber que se está havendo um resfriamento, se está havendo uma diminuição na temperatura, isso está relacionado a uma perda de calor. E se está perdendo calor, a energia interna está diminuindo. Então a energia interna fica menor. Quanto menor? Bom, a quantidade de calor sensível de um sistema, ou na verdade a quantidade de calor sensível trocada por um sistema, é dada pela expressão Q igual a M vezes C vezes ΔT, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa, C o calor específico e ΔT a variação de temperatura. Ele diz na questão que C é 1, atenção a unidade, calorias por grama grau Celsius. A variação de temperatura é a diferença entre a temperatura final, 81, e a temperatura inicial, 90, isso em graus Celsius. Como eu quero a quantidade de calor em calorias, olha a caloria aqui, grau Celsius simplifica com grau Celsius, eu preciso do lado de cá usar a massa em gramas para poder ficar compatível. Só que na questão não fala em massa, dá o volume de água. Diz que o volume de água é igual a 1 litro. Para poder transformar, na verdade não transformar, mas encontrar a massa de água, eu precisava conhecer uma informação que o texto não nos diz, a densidade da água. Densidade que é massa sobre volume. A gente precisava saber que a densidade da água é de 1 kg por litro. Daqui a gente poderia escrever, então, que a massa M é igual a densidade vezes volume. A massa M ia ser igual a densidade que é 1, vezes o volume que é 1, só que 1 kg por litro. Logo, se eu tenho 1 litro, a massa é de 1 kg. Atenção e cuidado! A massa, para estar compatível com as outras unidades aqui, precisa estar em grama. E aí, esse quilo quer dizer 1.000. 1 kg significa 1.000 gramas, que é exatamente o que eu vou escrever aqui. 10³ gramas. Fazendo esse cálculo, eu tenho, então, 1.000 vezes 1, vezes 81 menos 90, dá menos 9. Então, eu tenho que a quantidade de calor é igual a menos 9.000 calorias. O sinal de menos indica que o sistema que diminuiu a temperatura perdeu energia. Isso significa que a quantidade de energia do sistema diminui. Diminui em 9.000. Por isso, a energia vai ficar menor e a quantidade de calor cedida é de 9.000 calorias. Logo, a alternativa correta é a da letra C. C de coisa fácil. Tranquila demais essa questão. E aí, fera? Tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like. Isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilhe esse vídeo com os teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br O maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou ENEM, ainda mais de mil exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no ENEM. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.